A balsa fazia a travessia de várias pessoas e veículos no rio Longá, em Caxingó, região norte do Piauí. Imagens feitas pelo corpo de bombeiros mostram a operação de resgate da estrutura. Uma retroescavadeira foi utilizada para puxar a balsa do fundo do rio. Durante o naufrágio, os veículos também afundaram. O chamado chegou aqui no corpo de bombeiros de Parnaíba ainda na noite de domingo. Uma equipe se deslocou até o município de Caxingó, mas felizmente não houve registros de afogamentos. Segundo moradores, pelo menos 30 pessoas atravessavam o rio Longá nesta balsa, voltando de uma seresta. Pelas informações e o tamanho da estrutura da balsa, possivelmente mais de 30 pessoas estavam no momento do acidente em cima da balsa. Então o que levou realmente essa balsa a afundar foi o excesso de peso? Exatamente, pelas informações inclusive de policiais que se encontravam posterior ao acidente, ou durante o acidente, fomos informados de que superlotaram a balsa, entrando todos ao mesmo tempo e a força, o que veio a causar essa balsa vir a virar lateral para o lado mais raso do rio, o que culminou com a salvação de todas as pessoas. A embarcação, segundo o Corpo de Bombeiros, não possui as condições necessárias para uma travessia segura. Uma estrutura precária, improvisada, onde tivemos que, durante o resgate, ter o máximo de cuidado para que não danificássemos mais a estrutura. É uma coisa precária, mal feita, e que veio a culminar com o acidente. Por conta disso, a Capitania dos Portos do Piauí foi acionada e já reteve a balsa. Segundo o Capitão dos Portos, um inquérito foi aberto para apurar as causas do acidente. Nenhum tipo de embarcação, nenhum tipo de flutuante, ele pode estar fazendo qualquer tipo de serviço, ou prestando qualquer tipo de serviço, se ele não tiver essa autorização da marinha. Então ela tem que estar devidamente inscrita e em condições seguras de navegar. E elas são conduzidas por tripulantes habilitados. Então esses tripulantes têm que cuidar dessa embarcação e a marinha, consequentemente, fiscaliza as embarcações com certa periodicidade.